Opa, a rua de mar igual pinto no lixo. Como assim igual pinto no lixo? Olha aqui que maravilha isso aqui, olha que show essas portas, sozinha, e ela vai lá e fecha, aí isso aqui tudo é um conjunto, olha ali, olha ali, que maravilha, você fica gostosa de ver isso aí.